Música E... Caramba E... Fale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo galera! E como vocês puderam perceber, eu ainda não melhorei da minha voz, ainda tá bem zoada Mas hoje vamos falar de assunto importante Sim galera, vamos falar sobre o novo trailer que saiu hoje de Pro Evolution Soccer 2020 Sim pessoal, quem não sabe, hoje esteve se iniciando a E3 E como prometido sim, a Konami anunciou o seu novo jogo PES 2020 que irá sair ainda esse ano E junto a ele veio um novo trailer sensacional no totalizando 3 minutos e 50 E eu já postei esse trailer aqui no canal E inclusive foi pra fazer algum teste Porque quem não sabe, ano passado a Konami costumava assim dar ban E quem postasse as imagens deles Então o que eu fiz? Eu fui ver se esse ano ainda está a mesma coisa Então eu decidi sim por postar o trailer aqui no canal pra ver se iria tomar strike ou não Acabou que sim pessoal, deu direitos autorais Então o que eu vou fazer? Eu não vou mostrar as imagens do trailer, eu vou sim mostrar fotos E vou sim explicando tudo que se passou Caso você ainda não tenha visto o trailer Eu postei aqui no canal, então dá uma olhada aí no card aí acima Porque eu realmente não vou poder mostrar imagens do trailer Porque o trailer que eu postei hoje de manhã realmente deu direitos autorais Então se eu mostrar as imagens do trailer aqui de novo Provavelmente esse vídeo também vai dar direitos autorais, beleza? Então lembra aí, deixa o seu like aqui abaixo E também não se esqueça de se inscrever no canal Porque eu iria cobrindo vocês de tudo que for saindo de PS2020 Principalmente na E3 Se tudo der certo amanhã sairá mais dois vídeos Depois mais dois vídeos Tudo pra falar de tudo que está saindo sobre o PS2020 lá na E3 Beleza pessoal? Então vamos lá Vamos falar o que se passou nesse trailer Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viram o trailer Porque o trailer saiu hoje pela manhã Por volta das 11 horas da manhã E sim pessoal Mas porém teve cenas muito rápidas E pode ter coisas que vocês não tem entendido Que eu também talvez não tenha entendido Mas eu vou sim transparecer o que eu entendi nesse trailer Beleza? Bom, beleza Vamos aqui analisar todos os pontos Primeiramente em questão gráfica Que já mostram assim essas imagens do Messi Sensacional pessoal E já mostram assim também que as iluminações foram muito melhoradas para o jogo cara Olha as iluminações da torcida e tal Essa luz solar batendo ali na arquibancada Ficou sensacional E pra essa imagem também nós já temos uma imagem pessoal A primeira imagem da nova remodulação de corpo dos jogadores E vocês estão vendo assim essa imagem do Messi pessoal Que mostra assim que o corpo dele está um pouco mais reformulado Ficou assim mais bacana Ficou mais legal Ficou mais real esse novo corpo Esse novo estilo de corpo E a Konami sim produz A única coisa que eu vou criticar é o novo uniforme do Barcelona Que eu achei mano Que ficou tosco Mas aí varia de cada pessoa né pessoal Vimos também que o Messi não recebeu uma nova face Coisa que também seria difícil de acontecer Porque ele faz tempo que ele não muda o seu estilo de cabelo De barba Então sim a face foi prosseguida Porém com algumas melhoras gráficas Beleza E logo na sequência a pessoa mostra a seguinte mensagem The King is back Ou seja O rei está de volta Então isso confirma o Messi como garoto propaganda do PES Para esse ano O Messi se eu não me engano Ele não era garoto propaganda master Principal desde o PES 2011 ou 2012 Acho que 2012 era o Cristiano Ronaldo E 2011 era o Messi Então sim Já teve Suárez Filipe Coutinho O Barcelona inteiro E não teve o Messi Então sim o Messi era o garoto propaganda Para o PES 2020 Eu curti pra caramba Ele mostra algumas Alguns pronunciamentos dele e tal Mas isso não vem ao caso agora Mostram cenas também de dentro do Camp Nou Da arquibancada Dos novos mosaicos E ficou sensacional esses gráficos E olha essa imagem do Messi pessoal Olha essa imagem do Messi Isso deixa bem claro que Os uniformes foram refeitos Bom Beleza Que olhando Dessa imagem que eu separei pra vocês Parece uma sacola plástica né mano Mas beleza E o que eu percebi É que vocês vão perceber isso No decorrer do trailer Que teve muitas reformulações Na movimentação dos uniformes Agora eles estão se mexendo Naturalmente com o corpo do jogador Então isso é bem legal Os uniformes Que é uma coisa que eu criticava Muito no PES 2019 E eles foram sim refeitos E está sensacional os uniformes Os novos uniformes Para o PES 2020 E aí vocês estão vendo pessoal Que também tem um novo Novo estilo de primeiro toque Que na verdade é o novo estilo de domínio Sim pessoal Eles incluíram sim Novos estilos de domínio Novas animações de domínio Para o jogo Então isso vai ser sensacional Novas skills Mano Ficou o jogo bem mais completinho E deu o jogo bem mais Vamos dizer que um cartel maior né pessoal Também temos Fitness Dribbling Que é esse estilo de driblings pessoal Que meio que matam a jogada Deixa o defensor Mano Comendo poeira né pessoal Que sim São skills que provavelmente Serão mais fáceis De ser executadas Do que no PES 2019 Que são coisas Basicamente impossíveis né pessoal A física da bola também segue Mano Sensacional Segue muito muito bacana Porque a física do PES 2019 Na minha opinião Já era muito boa E prosseguiu muito bacana Para o PES 2020 E também tivemos Uma precisão de chutes Melhorada pessoal Que sim Ficou muito bacana Pelo menos por essas primeiras cenas né pessoal A potência dos chutes Do cruzamento Dos passes E isso também deixa claro Pessoal Essa cena que vocês estão vendo Que teve uma melhora também Na inteligência artificial Da defesa Elas estão mais compactas E reduzindo menos os espaços Isso é bem mais legal Principalmente para quem joga né pessoal Que não tem sim Que depender Da inteligência artificial Da CPU Porque sim Pelo que parece Ela foi bem melhorada Sinceramente pessoal Em questão de movimentação Dos jogadores Eu não percebi Grande melhora Bom Na minha opinião A movimentação dos jogadores Possegue sim Basicamente a mesma O gráfico Sim na minha opinião Também é basicamente O mesmo pessoal Mas sim O jogo vai sim Evoluir em vários aspectos Os gráficos Era uma coisa que era Muito difícil ser mexida Eles conseguiram se melhorar Algumas coisas A iluminação A partida e tal Mas os gráficos em si Eu não percebi Grandes modificações Nem nos gráficos Nem na movimentação Dos jogadores Pelo menos isso que eu percebo Por esse primeiro trailer O que que depois O que que acontece pessoal Olha aí Física improvável da bola Pessoal Então sim Pelo que parece Eles transcenderam sim Que a física da bola Teve uma grande melhora Olha aí galera O impacto também Com o jogador As expressões faciais Tá tudo muito bacana Vocês podem ver também Que tem mais formas De defender também Que foi incluída Novas animações Por os jogadores Tirarem bola Darem carrinho Darem interceptações O bote certeiro E tudo do tipo Olha essa animação Do Do Arturo Vidal Pessoal Que eu achei sensacional Velho O jogador tipo Sai no cara a cara Com o goleiro E vai lá e puxa o jogador Isso é uma coisa Muito bacana Velho Que eu tenho certeza Que vocês não vão querer fazer Porém terão que ser necessários Alguns momentos Né pessoal Isso é uma animação Bem mais real Do que vocês por exemplo Darem um carrinho no jogador Seria bem legal Isso vai ser muito bacana É claro que Vai ter momentos sim Que vocês vão ser necessários Sim utilizar esse artifício Do jogo Novas skills e habilidades Que são novos dribles Pessoal Que vocês estão vendo Aí também na tela Novos estilos De chute e tal O Ronaldinho Gauche Também que será Um dos embaixadores Bom O que que Eu achei que vai acontecer Pessoal No ano passado Como vocês sabem Tem a versão standard Que é a versão normal Que foi o garoto Propaganda Felipe Coutinho E tem a edição lendária Que foi o David Beckham Que foi sim O garoto propaganda Também do jogo Então esse ano Pelo que parece Só por esse primeiro trailer E pelas primeiras campanhas Divulgadas do jogo Eu acho que o garoto Propaganda massa Será o Messi E a versão lendária Será de Ronaldinho Gaúcho Cara Muito bacana Ter o Ronaldinho Gaúcho Também na capa E vocês tem aí na tela Play like Como Ronaldinho Gaúcho Ou seja Eles incluíram-se Todas as artimanhas Do jogador No jogo É claro que será Uma habilidade única dele Que provavelmente Só ele terá Mas talvez também Outros jogadores Terão as suas próprias habilidades Como Salah Messi Coutinho Então isso talvez Realmente aconteça Terão seus dribles próprios E coisas características Deles mesmos Então isso eu achei Mano Muito bacana Alguns dribles Do Ronaldinho Gaúcho Que ele costuma assinar Na realidade Feitos muito bacanas Olha isso galera Olha esse novo Ronaldinho Gaúcho A segunda versão dele Um pouco mais velho Vamos dizer assim galera Mano Eu curti pra caramba Esse novo Ronaldinho Gaúcho Eu curti tudo basicamente E aí ó Mano O Ronaldinho Gaúcho Foi feito Muito bem feito Aliás Pro jogo Provavelmente teremos Duas versões dele Como foi O que aconteceu Com o Maradona Né pessoal Muito muito bacana Outro jogador Também Outro lendário Que foi sim Totalmente destacado No trailer Foi sim O Iniesta Né pessoal Então isso é bem bacana Muito show de bola E sim pessoal Agora Só pra essa cena Que vocês estão vendo Do Soares Mostra assim Que teremos mais opções De jogadas Ensaiadas Se é que vocês me entendem Né pessoal Olha logo depois Mostra o trailer Se finalizando Algumas novas comemorações E coisas do tipo Então mano Eu achei Sensacional Tudo isso Que foi anunciado Nesse trailer Nesse trailer Ficou show de bola Ó New Partners Club Anounced Em Julho Ou seja Novos clubes Parceiros Serão anunciados Em Julho Que eu não espero Nada mais Nada menos Do que o novo Manchester United Quem sabe Também uma nova Juventus Ou coisa do tipo Né pessoal Então teremos que esperar Julho Pra termos as primeiras Confirmações E logo na sequência Eles mostram Alguns modos Online Pessoal que também Serão inclusos No jogo Olha ó Sensacional Um contra um Online Tudo do tipo Coop E isso tudo Provavelmente Também terá Uma grande melhora Novos modos Online também Que eles estão Anunciando Derby Match Big Match E tudo do tipo Pessoal Então sim Vai ser muito bacana Todos esses novos modos O Esports Também foi Anunciado Pessoal Então sim Eu curti pra caramba O PES está pra sair Pessoal Então sim Pessoal Todos nós Estávamos muito Ansiosos Eu curti pra caramba Esse trailer Que se encerrou Agora Pessoal Eu curti pra caramba Veio muitas coisas novas Pelo que parece O novo nome do PES Vai ser EFootball PES 2020 Né pessoal Porque É o que está sendo Destacado Consequentemente Então provavelmente Não será Pro Evolution Soccer 2020 Sim EFootball PES 2020 Será o novo nome Da franquia Eu acho que sim Pessoal Eu acho que sim Porque É o nome que está sendo Toda hora dado Né pessoal O jogo Então acho que Esse será O novo nome do jogo Né pessoal E logo depois Nas cenas pós-créditos Temos a confirmação Do que eu falei pra vocês Pessoal Standard Edition Com o Garoto Propaganda Sendo o Messi E a edição lendária Sendo o Ronaldinho Gaúcho Grande Bruxo Grande Jogador Grande Lenda E será sim O Garoto Propaganda Da Legend Edition Novamente Temos a confirmação aqui PES 2020 Sai para Playstation 4 Xbox One E PC Então a galera Antiga geração Esquece que não terá O PES 2020 Para vocês Bom pessoal Quais são minhas Minhas considerações finais Mano O trailer ficou muito bacana Muito animador Não tivemos grandes Modificações gráficas Nem movimentação Dos jogadores Porém de resto A física da bola Teve melhora Novas skills Foram incluídas O estilo de domínio Também ficou muito bacana A movimentação Dos uniformes Foi sim Bem melhorada O clima dinâmico Muito possivelmente Também será aperfeiçoado Então sim O jogo ficou muito bacana Esse primeiro trailer Me animou Muito demais Então bom pessoal O vídeo que eu estou gravando Está com 17 minutos Porém Eu decidi dividir em duas partes Sim Esse trailer está saindo primeiro Analisando o trailer A gameplay do trailer E hoje Ainda hoje Mais tarde Sai sim Outra parte Falando sobre a Master League E sim Tudo que foi apresentado Nesse trailer Sobre a Master League É um vídeo rapidinho Vai ser provavelmente 4 ou 3 minutos Mas é só para Eu meio que Organizar tudo certinho Aqui no canal Beleza? Então bom pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa análise do trailer Fica ligado que mais tarde Aqui no canal ainda Mais para a noite E sairá sim O trailer E eu analisando sim As cenas que foram apresentadas Na Master League Beleza? Então do jeito que vocês gostam 3 vídeos em um dia só E se tudo é certo Também sairá mais 3 Tudo para falar E para cobrir tudo Desse evento Beleza? Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder mais nada De PES 2020 Até a próxima E falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal